Depois de dias e dias lidando na chuva, no barro, nada mais justo que aproveitar que o sol deu ar da graça para fazer algo diferente, tipo... Sair de um passeio, possa relaxar, possa espairecer, conversar. Sugestão aprovada, com unanimidade, aqui estamos no galpão ensilhando a cavalhada. Hoje então vamos a campo, conhecer mais de perto as belezas desta região do Paraná, chamada de Campos Gerais. Para nós é um patrimônio da humanidade e poder usufruir disso é maravilhoso. Mariano fala do que entende e preserva. Um exemplo são os capões de mato, trechos de vegetação nativa que aparecem em meio ao campo limpo. Assim como as florestas de Araucária, árvore símbolo do estado que permanecem intocadas na cabanha São Rafael. São locais que tu não pode interferir, porque tu vai causar um desequilíbrio. Mesmo eu que estou aqui todo dia não enjoo de ver, porque é realmente muito bonito. Conforme vamos avançando, mais belezas se descortinam diante de nossos olhos. Aqui justamente são essas formações de 300 milhões de anos atrás, onde você percebe que as rochas se separaram. Então são blocos de rochas enormes que fizeram essas fendas onde passa a água. Então é a água da chuva que fica armazenada no pasto e que vai escorrendo pelo rio. Não é um rio propriamente, não tem uma nascente. São águas puras e cristalinas. Isso aqui parece que não é real, né? Acho que essa é a parte mais gostosa, inclusive, né? De a gente poder curtir o cavalo, como tem que ser. E também as belezas naturais aqui dos Campos Gerais. Foi o que a gente precisava para o final de semana fantástico que foi. E a gente queria tirar foto toda hora, né? A Andressa ainda ficava mais quieta, mas eu e a Joana, né? Tira foto aqui, tira foto ali, tira foto ali. Imagina lidar com quatro mulheres o tempo todo com o aparelho celular. Elas se deixam, elas passam o dia inteiro tirando fotos, gravando vídeos. E o pessoal, e o Joana, gritando lá em cima, para, larga o celular, larga o celular. E a gente queria tirar foto, porque a gente fica bobo com o lugar, né? Alguém tem que fazer esse papel de chato e cabe a mim fazer esse papel de chato durante as gravações do Mulheres na Dom. Mas enfim, a gente está numa gravação e a gente tem que entender todo o caminhar da carruagem ali, né? Então a gente tinha que se conter, fazer o que, né? Recarregadas as energias, hora de voltar. Com a troca das potras, Andressa acabou ficando para trás na Doma. E isso vai nos frustrando, porque a gente quer ver a evolução das três juntas. Além disso, o garanhão não tem facilitado. No episódio anterior, afrontou. Dentro do redondel, ele estava me ganhando muito fácil, na questão de passar as cordas ali. Mas como hoje é outro dia, a expectativa é de que a abordagem seja mais fácil. O que não acontece. O garanhão mostra a resistência. Foge várias vezes. Até que Andressa consegue finalmente pegá-lo. Com uma bandeira improvisada, a domadora investe na dessensibilização do potro. A bandeira é tirar o medo do barulho de saco e coisa, até porque esse cavalo, futuramente, eu penso assim, meus cavalos têm que aceitar o que quiser botar em cima dele, tem que aceitar. Então se tu vai carregar um sal para botar para um gado, o cavalo tem que conhecer o barulho do saco, entendeu? Tem que conhecer aquela movimentação, aquele barulho ali. Às vezes tu vai cruzar num lugar, leva num rodeio mesmo, num ambiente de rodeio. Passa uma sacola pelos pés do cavalo, o cavalo se assusta se não conhece. Para mim é esse o objetivo do saco. A bandeira é fundamental para a dessensibilização, como a lona, como a capa de chuva, como a própria escovação, como o banho. Os califórnios falam que a maior fonte de dessensibilização é a escovação. Quer dessensibilizar um cavalo é a escovação. Porém, tem que saber medir a intensidade dessa dessensibilização, senão você pode congelar teu cavalo e você pode amansar demais e ele não voltar. O próximo recurso é um dos pilares da Doma Gaúcha. Eu preferi partir para o palanque pela segurança que o palanque vai dar para mim e a segurança até para ele, entendeu? Na tradição não me apardo, mas gosto das novidades e sigo domando pontos. No palanque o cavalo aprende a respeitar limites. Entende que existe uma força maior que ele, que só vai agir se ele reagir. Ficando parado assim, nada acontece. O animal vê o palanque e no primeiro momento ele senta, como a gente chama, né? Ele senta e teima contra o equipamento. Ele senta uma vez, senta duas vezes e depois ele cede e conclui que se ele não sentar, fica tudo bem. O palanque é respeito, né? Eu, quando eu inicio meus potos em casa, eu sempre boto no palanque, só que amarrado no chão, né? Para eles aprenderem a se defender da corda. Importante, também lembra seu Renato, é alguém ficar de olho no potro, nas primeiras reações. Tem que ter sempre um cuidado, né? Até às vezes pode se estirar, ou mesmo se estirar no chão, né? Uma pessoa ali para cuidar é bem bom. Também ficar atento ao comprimento da corda. O máximo foi um metro ali. O suficiente para o potro se movimentar ao redor e curto bastante para não permitir que ele se jogue para trás e se machuque. Eu deixo ele secosteando ali na volta, ele vê que é para ele ficar ali e não tem perigo nenhum ali na volta e já senti aquela pressão do palanque e cede. Conforme as reações dele, eu vou ir subindo a corda. Cavalo é cavalo como ser humano, cada um tem uma personalidade, tem um jeito que vai se comportar. Então, a Andressa viu isso no garanhão e a gente falou que ela foi totalmente diferente. O que ela fez com as éguas foi totalmente diferente com o garanhão. Com o animal preso no palanque, a ideia é repetir o trabalho feito com o maniador. Isso porque no redondel ele demonstrou muita sensibilidade em algumas áreas. E isso não pode ser ignorado. Agora observem o comportamento do potro, que pulou apenas uma vez. Nada de coices. Simplesmente outro cavalo. Rapidinho ele entendeu o que eu queria. A raça crioula, ela chegou num ponto genético tão importante, que está tão inteligente, mais inteligente até que a evolução dos próprios seres humanos, que continuam agindo como se estivessem lidando com animais de 50 anos atrás. O que eu notei nesse potro desde o início? Ele tem um certo receio, ele trava, se tu pressionar um pouco o buçal, ele trava e a tendência dele é ir para trás. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto